A polícia conseguiu recuperar veículos que foram furtados na base da Sabesp, na cidade de Miguelópolis. O carro, ele possuía rastreador e auxiliou, então, na localização. Os veículos estavam na fazenda Itaberaba, na Volta Grande, em Miguelópolis. A polícia localizou também. A moto estava a 180 metros, em um canavial, do carro, né? Entre um veículo e o outro. Em contato com a delegacia, o delegado André Lopes solicitou uma equipe da perícia técnica no local. Depois, os veículos foram, obviamente, devolvidos aos proprietários, ou seja, a empresa Sabesp, lá na cidade de Miguelópolis.